Bom dia, muito bom dia pra você ligado nesse Bom Dia Gigante. Nessa quinta-feira prometo trazer muitas informações pra você. Vamos falar sobre a base do Vasco, sobre a tabela do campeonato, o nosso adversário. E olha, prometo trazer também situações referentes ao time do Vasco que joga domingo. Então pra isso eu peço apenas pra você que tá chegando aqui, se inscrever no canal que é importante demais. É de graça e tranquilo. Aqui embaixo tem um botão, você se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações. Assim sempre que a gente subir um vídeo aqui no canal, você vai ser avisado através do YouTube. E claro, deixa o like nesse vídeo, é só clicar no curtir, ajuda bastante e sempre, se você puder, compartilhe. Pega o link e joga nos grupos WhatsApp, Telegram, Facebook, publica também no Twitter, marcando a gente no arroba a vascaínos e com certeza a gente vai lá dar um like também no seu post lá no Twitter. E mais uma vez, nessa quinta-feira, hoje não vai ter jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, folga geral, mas ontem tivemos uma partida e o resultado não foi bom para o Vasco. O Botafogo jogando em casa venceu o Brusque por 3 a 0. E olha, com esse resultado do Botafogo e a vitória do Curitiba para cima do Sampaio Correia, essas duas equipes, olha, se distanciaram um pouquinho do restante do campeonato. Só que, dois resultados dessa rodada ajudaram demais o Vasco. Os empates de Goiás contra o Londrina e do CRB contra o Vila Nova. Basta o Vasco fazer a sua parte. Até porque, neste momento, você está vendo a tabela, o Vasco é o sexto colocado, com 46 pontos, 4 pontos a menos do que o primeiro time dentro do G4. E olha, essa rodada pode deixar o Vasco a 1 ponto do G4. Para isso, a gente vai ter que torcer na sexta-feira, amanhã, que o Havaí perca em casa para o Cruzeiro e o Vasco vença o Náutico no fim de semana. Não é fácil, é bem complicado, mas a gente vai ficar na torcida por esses dois resultados. E o nosso adversário, o Náutico, vem trabalhando muito durante essa semana e eles vão ter apoio total da torcida do Timbu nessa partida. A carga que foi destinada à torcida do Náutico, 2.600 ingressos, já foram totalmente vendidos. Ou seja, vai ter muita torcida contra o Vasco nessa partida de domingo nos aflitos. E o técnico Hélio dos Anjos vem trabalhando muito com a equipe, até porque a motivação está bem diferente depois das três vitórias seguidas nas últimas três rodadas. E até o goleiro Anderson falou muito sobre essa partida, inclusive disse que se o Náutico vai ter que ter cuidado com a dupla Germancano e Nenê, ele aponta destaques no time do Timbu para esse jogo contra o Vasco. E diz se a preparação do time está sendo diferente essa semana por enfrentar um time como o Gigante da Colina. Vamos enfrentar uma equipe duríssima mesmo, mas também temos que dizer que o Vasco vai enfrentar uma equipe duríssima. A gente vem com resultados positivos muito bons, são três vitórias seguidas virando o jogo. Então, assim como a gente vai enfrentar um adversário duríssimo, eles também vão enfrentar uma equipe muito duríssima. assim como você comentou sobre o Cano e o Nenê, são dois jogadores que pouco tempo atrás estavam jogando Série A, mas também, assim como eu vou ter trabalho, o Vasco também vai ter um pouquinho de trabalho, porque a gente também tem Vinicius, também tem Jean, e com certeza a gente vai dar muito trabalho para eles e vai ficar um galera muito gostoso de se jogar. E, respondendo a sua outra pergunta, se tem um preparo diferente, cara, não vou dizer um preparo diferente, mas a gente com certeza se prepara para cada jogador, né? A gente não vem toda semana, a gente treinando do mesmo jeito, a gente vai se preparando para mentalmente, não tecnicamente, eu acredito, para determinadas situações dentro do jogo, determinados jogadores têm determinados tipos de partida, e isso influencia bastante no âmbito de semana para você chegar para o jogo inteiro. E já já vamos falar muito sobre esse time do Vasco que joga domingo contra o Náutico. Mas antes, vamos trazer detalhes da vitória importante do Vasco ontem no time sub-20, que bateu o rival Flamengo por 2x1 na primeira partida das quartas de final do Campeonato Brasileiro da categoria, jogando em São Januário. Com esse resultado, o Vasco joga pelo empate no próximo jogo que está marcado para terça-feira na Gávea para ficar com a vaga, caso perca durante os 90 minutos por um gol de diferença, e aí a decisão será nos pênaltis. E olha, o Vasco abriu o placar no primeiro tempo, você está vendo aí na tela o vídeo do primeiro gol do Vasco, cobrança de falta pela direita, e o volante Andrei subiu muito alto para fazer Vasco 1x0 de cabeça. Depois do intervalo, o Flamengo conseguiu o empate, mas o Vasco foi em busca da vitória. Você está vendo a sequência de fotos, uma cobrança novamente de falta pela direita, o Andrei subiu muito para cabecear, a bola pegou na trave, e no rebote o MT colocou no fundo do barbante, saiu para comemorar com os companheiros, e depois fez a sua tradicional comemoração ali próximo, a bandeirinha de córner, faz Vasco 2x1, o MT, que fez esse gol da vitória, falou depois da partida sobre a dificuldade desse jogo, e também o que o Vasco precisa fazer para ficar com a vaga na partida de volta. Demos o primeiro passo muito importante aí, temos mais um jogo lá fora de casa para decidir aí, vamos trabalhar forte essa semana aí para chegar lá bem e conseguir sair com a classificação. É entrega, entrega é tudo, disposição de todos aí, que a gente é uma equipe, e tem que depender de que cada um der um pouquinho ali, a gente vai sobressair lá na gaveta. E esse jogo foi tão equilibrado que eu pedi a três grandes vascaínos para dar a opinião aqui nesse Bom Dia Gigante sobre o grande destaque do Vasco nessa partida e quem decepcionou na visão deles. Confere só a opinião dos três. Queridos e queridas vascaínos e vascaínas, alô amigos aí do Atenção Vascaínos, um grande abraço a todos vocês e a todos aí que nos acompanham, né? É, o Vasco foi lá e deu na cara, né? Primeiro jogo, ok, ainda tem mais um, então vamos ter calma, mas deu na cara, deu na cara, eles tremem, eles tremem. E gostei muito, eu gosto muito do futebol do MT, apesar de algumas vezes achar que ele dá uma desligada no jogo e tal, mas eu gosto do futebol do MT, acho que o MT é um jogador moderno, um jogador que tem fisicamente, tem porte, é um jogador inteligente, é um jogador que sabe se movimentar, gostei muito do jogo do MT hoje. Gostei também do Tavares, ali, centroavante, né? Aquele cara, um homem de área e tal, bom no jogo aéreo, enfim. Quem não curte muito, que ainda, eu acho que, não sei, foi o Vinícius, né? O Vinícius é uma opção que, às vezes, a gente imagina que ele vai acelerar o jogo, mas ele se enrola um pouco, de vez em quando ele até parece bem para finalizar, mas hoje, realmente, eu não curti muito o jogo do Vinícius, não. Então, eu coloco aí o MT como melhor em campo e o Vinícius, não como o pior, mas aquele que a gente sempre espera um pouco mais. Valeu? É isso, saudações, que os Maltinas vão para cima deles. Vão para cima deles, porque eles tremem. Eles tremem! Valeu, um abraço! Fala, galera da Tenção Vascaínez, esse canal fantástico que eu estou sempre ligado. Frio, né, rapaz? Não sei como é que está aí na sua cidade, no seu país, enfim. Mas aqui no Rio está brabo. Eu vi o jogo do Sub-20, ontem, uma boa vitória sobre lá o Coisa Ruim. Acho que o destaque foi o Andrei. Acho que foi um jogador... é primeiro ano só de Sub-20, né? Jogador que então ainda rodaria pelo menos mais dois anos no Sub-20, mas é um jogador que eu já aproveitaria para o profissional no ano que vem. Já subiria com ele. Acho que é um jogador que pode ser testado já no Campeonato Carioca, porque é um jogador que tem um porte físico interessante, jogador de seleção brasileira. Acho que é um jogador que vai dar caldo. E um jogador que me decepcionar, é sempre ruim você falar isso com um jogador que não foi bem na base, porque aí você acaba queimando um pouco o garoto, né? De repente não teve um dia bom e eles vão oscilar muito, né? Ainda mais nessa idade ainda, de 17, 18, alguns até de 16. Mas eu sempre espero mais dos caras que já subiram e desceram de novo. Vinícius, MT até fez um gol, mas não fez uma boa partida. O Juninho está voltando agora de contusão. Então eu acho que esses me decepcionaram mais um pouco. Eu acho que o MT pode apresentar mais. Até estava bem no Sub-20, mas não fez um bom jogo ontem. E o Vinícius também não foi bem. E o Figueiredo também, outro jogador que estava em cima e desceu. Eu acho que foi uma partida comum. Valeu, gente. Então um abraço. E boa vitória do Vascão no Sub-20. E hashtag não esqueçam, Vasco sobe. Bom dia para você e para a galera ligada aqui no canal. Atenção, vascaínos. Então, para mim, o melhor do jogo, sem dúvida alguma, o Andrei. Além de ter feito o primeiro gol, participou do segundo, poderia ter sido o gol dele. É um garoto que tem uma personalidade impressionante. Acho que não demora a chegar no time de cima. E o que eu vejo de fundamental nele é que além de marcar e sair bem o jogo do Vasco, distribuir bem a saída de bola, ele chega muito bem no ataque. Isso está provado pelo jogo de ontem. Chega muito bem para cabecear. É um jogador de chegada na área adversária. Isso faz toda a diferença. Para mim, foi o melhor em campo, o garoto Andrei. E não vi pior. Acho que teve alguns jogadores que jogaram menos do que outros. Mas pior, sinceramente, não achei que ninguém foi, não. Então, para mim, o Andrei é o melhor em campo no jogo de ontem, a vitória do Vasco sobre o Flamengo. Valeu? Bom dia para todo mundo ligado no Atenção, vascaínos. E agora aquele quadro. Notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o Vasco definiu a logística para a viagem ao Recife para esse jogo contra o Náutico. Ao invés de viajar dois dias antes, como aconteceu em São Luís e também para Aracaju, o time vai viajar para Pernambuco no sábado, véspera do jogo, logo após o treinamento pela manhã. E sabendo disso, os torcedores do Vasco prometem fazer um grande apoio para o time, logo que deixar o CT Moacibarbosa. Vai ter gente já na concentração na frente do CT para também organizar um corredor de fogo na passagem do ônibus ao aeroporto. E também no próprio aeroporto vai ter muita gente. Você está vendo a arte na tela de um Aero Vasco para motivar ainda mais o time para buscar os três pontos nesse jogo contra o Náutico. E o time feminino do Vasco está muito embalado. Ontem foi a quinta vitória em cinco jogos. São 35 gols marcados na Taça Guanabara e nenhum sofrido. Esse time feminino do Vasco está demais. E o próximo jogo será no sábado, às três da tarde, contra o Botafogo, no Caio Martins. E para encerrar esse Bom Dia Gigante, vamos falar sobre o time do Vasco para esse jogo de domingo contra o Náutico, que hoje faz mais um treinamento no CT Moacibarbosa. Nesse treinamento, o técnico Fernando Diniz deve começar a desenhar o time titular para essa partida. Até porque ele já sabe que não vai poder contar com o zagueiro Ricardo Graça, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Valber deve mesmo ficar com essa vaga, até porque o outro zagueiro que teria a disputa com ele, Hernando, está meio em baixa com o treinador. Inclusive já ficou até partida sem ser relacionado e por isso fica um pouco mais atrás e o Valber deve ser o titular ao lado do Leandro Castan. Outra possibilidade de mudança é na lateral direita. Dois jogadores brigam pela vaga, Zeca e Leomatos. Inclusive Leomatos está até ganhando um pouco mais de espaço e pode até ganhar a vaga, mas essa disputa vai ser definida durante todo esse treinamento, até sábado, a definição do time do Vasco para esse jogo contra o Náutico. Já o volante Andrei vem treinando muito bem durante essa semana e deve ser relacionado para o jogo, mas deve começar apenas no banco de reservas, já que é um jogador que vem de alguns jogos sem jogar e por isso deve ser opção no banco de reservas. O treinamento de ontem, você está vendo aí imagens do treinamento de ontem, tivemos trabalho de cabeceio para todos, inclusive o próprio Andrei. Depois teve treinamento de cruzamentos e arremates para o gol. Foram muitas repetições desse tipo de fundamento. Deu tempo até para o meia-nenê esbanjar habilidade ali com a bola durante esse trabalho. Diniz também fez uma reunião no meio do campo com o elenco para uma conversa e depois comandou treinos em campo reduzido de dois toques para melhorar passe e velocidade da defesa e também do ataque. E se tiver que apostar no provável time do Vasco, baseado em algumas informações que a gente já vem recebendo, o time deve ser o seguinte. Lucão no gol, Léo Matos ou Zeca na lateral direita, a zaga com o Valber e Leandro Castan e o Riquelme na lateral esquerda. No meio campo, Marquinhos, Gabriel e Nenê e lá na frente, Morato, Gabriel Peck e Germancano. Esse provável time do Vasco, mas algumas coisas podem acontecer durante esses dias que pode mudar um ou outro jogador. Mas em princípio, deve ser esse time que vai enfrentar o Náutico no domingo no Recife. E aí, torcedor, gostou desse time? Colocaria alguém? Daria oportunidade para outro jogador? Comenta aqui embaixo para a gente trocar uma ideia. É isso, torcedor. Esse foi o Bom Dia Gigante de hoje. Rápido, dinâmico, informativo, com opinião. Sempre trazendo as melhores notícias para você ligado ao Clube de Regatas Vasco da Gama aqui no canal Atenção Vascaínos. Mais uma vez, agradecendo a sua audiência para você deixar o like que é importante, se inscrever no canal e sempre compartilhar ajuda bastante. E tem também o nosso segundo canal, o Ave Mais. Ainda não conhece? O card está passando aqui em cima e depois você corre lá para assistir porque ficou muito bacana nessa manhã lá no canal Ave Mais. Grande abraço. Hoje tem boletim a ver com a Jéssica Dias com muitas informações e logo à noite chega o Flávio Dias com o nosso Avenios com certeza recheado de notícias. Grande abraço. ótima quinta-feira. A gente volta amanhã aqui no canal Atenção Vascaínos também no Ave Mais com muitos detalhes para você ligado nas duas plataformas. Grande abraço. Tamo junto. Valeu. Fui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho